Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou o Márcio, canal Márcio Laís Nós estamos começando aqui mais esse vídeo Nós estamos indo lá no nosso lote, né? Então vamos ver se nós conseguimos lá Limpar mais um pouco lá, se Deus quiser, eu queria ver se eu acabava tudo hoje Mas vamos ver o que dá pra fazer, pessoal Então aqui nós já estamos na estrada de chão Nós já passamos pelo Lambari, que é a cidadezinha antes dessa estrada aqui E de Mirassol ali, vai dar uns 60km E daqui de Lambari, lá no nosso lote, nosso nome vai fazer o rancho Lá vai dar mais uns 22km Então no caso vai dar uns 82km Tá, pessoal? Então nós é lá na cidade de Mirassol, né? E de Mirassol, Lambari, até chegar lá vai dar uns 80km Tá, pessoal? Queria ter filmado mais, mas não achou que estava filmando E acabou que nós não deu certo Mas chegando lá, nós vamos mostrar pra vocês aí as traias que nós trouxemos Beleza, pessoal? Seja o vídeo, que é o final, hein? Bom dia, né? Pra todos Ah, que bom dia, né? Nós que estamos aí Gente, eu vou lá aqui, ó Ó, aqui nós já estamos filmando Aqui, ó Na ponte que fica sobre o Rio Vermelho E é o que passa lá no fundo do nosso ponte, ó Aqui vem a ponte, ó Vou passar mais beirando aqui, ó Pra minha esposa mostrar pra vocês, ó Esse é o Rio Vermelho Olha, tá cheio, hein? Esse é o Rio que não vai fazer muita pescaria, pessoal Pra mostrar pra vocês Beleza? Daqui já tá pertinho, lá, ó Aqui o pessoal aluga, ó Aí, pessoal, aqui já começa a vilinha, ó Aqui, ó Nossa igrejinha Nós congregamos na Assembleia, né? Aqui, ó Aqui tem a igrejinha, ó Que legal Eita, beijo Bem gostosinho aqui, pessoal Bem tranquilo Acho que a maioria do pessoal que mora aqui São sitiantes, né? Tem uma máquina aqui, ó Tem uma réde escaladeira Não sei se é da prefeitura Se é particular Mas tem uns tijolos ali Eu acho que eles vêm tijolos aqui, hein, Xê? Hum, é Tá aí, cachorro Desculpando a filmagem aí, pessoal Que tá balangando bastante Mas tem bastante buraco É isso aí, pessoal Vamos tomar um cafezinho agora, né? Pra nós começar os trabalhos Já ajeitei ali a roçadeira, né? Coloquei a lâmina já Aí daqui a pouco vamos começar ali a roçada Porque senão não rende, né, pessoal? Vamos comer Vocês estão servindo aí, pessoal? Bora Comer um pãozinho Com mortandela Um cafezinho Bom demais Pessoal, é muito Olha Que paz Que paz que é o lugarzinho desse Gente, olha A natureza, né? Olha o ambiente Assim, o silêncio Só o barulho dos pássaros É muito gostoso, pessoal Olha Por isso que nosso canal É Marcio e Laís, né? Um sonho realizado E realmente, pessoal Esse aqui, ó É um sonho Que Deus tá realizando Pra nós Tá? E Deus ainda realiza sonhos Viu, pessoal? Deus ainda realiza sonhos Isso aqui, um tempo atrás Pra nós Era algo que era impossível Mas Deus Tornou possível Deus dá condições Deus prepara, né? As coisas A forma da gente pagar A forma da gente comprar Olha Foi algo assim Tremendo que Deus fez E nós estamos aqui, ó Algo que Há um tempo atrás Era só um sonho E hoje Realidade É isso aí, pessoal Bora comer um pãozinho aqui O espaço aqui do lado Aqui, Deus indica Pessoal Como eu falei Que eu ia Já arroçar Mas eu esqueci Desse detalhe aqui, né? Nossa costela Tem que colocar agora No fogo Porque Ela demora, né? Para ficar bem macia Como eu vou fazer Ela aqui no papel alumínio Vou fazer só no Sal grosso E aí nós vamos Só no sal, pessoal Esse sal, ó O agissal Ele é Ele é diferente Ele é meio adocicado E aí ele não salga muito Então como depois nós Tirar ele do Tirar a costela, né? Do papel Aí só dá uma Uma batida Não fica salgada Ela não fica salgada E tem gente aqui já, ó Do vizinho De olho no papá Hehe Sem miséria de papel, pessoal Porque Você põe a pouco papel Depois ele O ossinho da costela Fura E aí foi o trabalho Embora, né? Aí Quando o rio abaixar A gente vai fazer peixe É, nós quer fazer um peixinho Aí pra vocês, viu? Fazer um peixinho assado Bora lá acender o fogo Aí eu trouxe Um papel aqui Pra Acender A churrasqueirinha é pequena, pessoal Então ela não gasta muito Muito carvão, né? E ela é tipo um barco, né? Aí, ó Aí nós vamos Vamos tá fazendo aí Ó Jeito fácil De acender fogo, ó Você que tem dificuldade Pra acender um carvãozinho Um churrasquinho Facinho, ó Você faz um cubuquinho Com papel Põe aqui no No fundo da Da churrasqueira Simples, simples, simples E pega rapidinho, pessoal Ó Ó Ó Óleo Põe óleo Ensopa bem O papel Beleza? O esquerdo tá na ônibus? Vem, tá lá no carro, né? Acho que tá Deixa eu pegar Aí pessoal Voltei aqui Agora é só Botar o fogo Pegou Beleza E agora é só fazer esse processo aqui, ó Ponhar por cima, né? Tampar o fogo E agora ele Ele por si próprio Vai se acendendo E o papel vai queimando aí Então é isso aí, pessoal Agora vamos Pegar a firma ali na Na roçada agora Porque Se ficar parado não rende Bora lá Fechou Aí pessoal Ó Já tem uns 5 minutinhos Que eu coloquei, ó Aí Põe a A grade do fogão Pra ficar mais alto Aí, ó Costelinha tá aí, pessoal Vamos baixar aqui Pra ele ficar mais Pegar mais quente Olha lá Isso aí Quando tiver pronto Nós mostra pra vocês Aí, pessoal Meu cheiro tá lá Roçando, coitado Acabando com os matos, né? Aí a gente põe o foguinho aqui Pra ir queimando, né? Porque não tem onde jogar E choveu Achei que nem ia pegar Mas até que pegou Ao que queimar, né? Já vai abaixando Já vai eliminando Já Mas ele tá lá Tá pegado lá Depois a gente vai Mostrar Que a gente conseguiu fazer Se Deus quiser, né? A gente vai conseguir fazer Bastante coisa hoje Porque a gente É Só pode vir uma vez por semana Mas Tem que render hoje, né? O serviço aqui Que a gente trabalha Já vai dar tudo certo Vai ficar tudo lindo Daqui a uns dias Já posso ver Se Deus quiser Aí nossa carninha tá aqui Pra nós almoçar, né? Tá no foguinho Pra ficar bem molinho Pra gente poder almoçar Aí eu trouxe uma mudinha De coco Coco da Bahia Outros falam coco da praia, né? Minha sogra me deu ontem Aí já peguei um pouco De esterco também De galinha Ali Eu vou tá Colocando aqui No chão Pra poder Porque não pode pôr nas plantas assim, né? Que queima todas as plantas Pra que a gente começar a plantar Tem um esterco Pra gente pôr Um adubo orgânico Ok? Olha aí, pessoal Márcio já roçou Desse lado de cá Todinho Graças a Deus Né? Tudo roçadinho Dessa banda E já Tá indo Desse lado de cá Agora Vou lá embaixo Mostrar pra vocês Tudo roçadinho Aqui já Foi bem rápido Porque essa roçadeira Uma benção, viu? Agora ele tá lá Ó Já abri um caminho aqui Aí falta essa parte Daqui Pra ele poder acabar Creio eu Que vai dar pra acabar Ainda hoje De roçar Tudinho aqui Bem rapidão Deus quiser Descer mais aqui Ali já termina Já tem uma cerca Que é o rio lá embaixo Aí Tem um pé de caju Já E agora ele tá pegando aqui Tem que tomar cuidado Que é o cachumar e bom Aí tá ali Tomar assim Pessoal Mas caiu uma chuva Ainda bem que tem o vizinho aqui Pra socorrer nós Olha aí o tanto d'água Rapaz E foi água Mas graças a Deus Pessoal Coloquei um arrozinho Nós ia esquentar no fogão Mas não deu nem tempo Mas tamo ali Põendo o arrozinho Pessoal Olha essa costela Olha Pessoal Ó Eu vou apanhar minha esposa Aqui pra filmar Vocês prestem atenção Como essa costela Ficou Gente Olha isso Olha Não, não Ficou chique demais Ó Tá quente Olha pessoal Olha Olha Eu tava com medo De colocar ela na Na churrasqueira Pessoal Mas olha Ficou De lindo Como se diz Olha que coisa mais linda Olha pessoal Olha Que chique Linda, linda, linda Olha aí pessoal Bora almoçar Né Pra depois pegar mais No No trabalho ali Nós já fizemos Um punhado de porra Pessoal Foi fácil não Mas graças a Deus Deus deu graça Nós estamos rompendo aqui Beleza Bora almoçar agora Né Pra depois pegar mais Já mostra mais pra vocês Beleza Bora lá Aí pessoal Pratinho feito Né Olha aí que coisa linda Olha Eita Estão servidos Vamos Ofereço aqui pra vocês Todos aí Que são inscritos Tá Isso aqui é pra vocês Tá bom Olha aí E pra você que não é inscrito Também É pra vocês também Se inscrevam Deixa o like Ô pessoal Nós aqui de novo Aí mostrar o resultado Pra vocês Parei agora Muito cansado Mas eu quero mostrar O resultado Pra vocês Pessoal Pessoal Rocei tudo Graças a Deus Deus deu graça A nossa Roçadeira Não quis pegar Agora ainda Faltava um moitona Aqui perto do Pé de Caju Aí pessoal Graças a Deus Aí Tá roçado Pelo menos roçado Tá Né Aí se der um dia Bom de sol Dá pra gente Tá fazendo uns montes Queimando Né Mas é isso aí Pessoal Ficou Lindo Ai ai Isso que a gente gosta Né pessoal Mas Ainda pra muitos Podem olhar Mas tá cheio de mata Ali ainda Mas pra nós É uma vitória Que benção Pessoal Olha aí Tudo no chão Graças a Deus Então é isso Quero agradecer A todos vocês Tá bom Todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final Aqueles que não tiveram tempo Mas Deus vai dar tempo Tá bom Fiquem todos com Deus Deus abençoe Deus venha Derramar chuva de bênção No seu lar Na sua família Na sua casa No seu trabalho É o que eu desejo Do fundo do meu coração Pra todos vocês Que estão assistindo o vídeo agora Tá bom pessoal É isso aí Só ficou essa gainha Aqui que tá por cima Da cerca Mas isso aqui Depois nós Vem com o facão ali Só pra limpar a cerca Ali eu já limpei E é isso Vou chegar mais aqui no fundo Aqui ó É onde dá acesso ao rio Nosso né Já tá sujinho de novo Eu já limpei aqui E ali desce lá pra baixo Então é isso pessoal É grande o nosso latim né Dá pra fazer muita coisinha aqui pessoal Apareceu aqui um fila boia Então é isso Ficam todos com Deus Deus abençoe Até o próximo vídeo Se Deus quiser E Ele quer E aí E aí